E rapaziada, faz 6 meses que eu tô com o Polo aí, e o que que eu gastei nele, velho? Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado, rapaziada. Tamo com o Poleira aqui, e hoje eu vou falar pra vocês aí, mano, quanto que eu gastei no Polo até agora, né? Que faz uns 6 meses que eu tô com o Polo, e acho que muitos estão curiosos aí, sabe? Quer saber quanto eu gastei, o que que eu fiz no Polo, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Então fica no vídeo aí, o vídeo vai vir pesado. Colamos os adesivinhos aqui, ó. O Voyageiro tá aqui na frente, como vocês podem ver, né? O Poleira tá aqui, e eu vou falar pra vocês aqui o que que eu fiz nele, né? Os investimentos que eu fiz, o que eu mudei. E se vocês gostarem, eu vou fazer um vídeo com o Voyage, né? Falando também quanto que eu gastei, o que que eu fiz, tudo certinho, demorou? Então galera, deixa seu comentário aí, deixa sua opinião aí. E galera, deixa eu falar um negócio rapidinho aqui pra vocês aí. Você que tem o interesse de fazer o curso de mecânica, instalador do seu filme, ou como criar seu canal no YouTube, eu tô disponibilizando uns links aí, uns e-books super top, uns cursinhos que vai te ajudar aí, mano. Vamos pro vídeo, vamos parar de conversa, vamos pro videira, tá frio demais aqui em Vauru, mano. Você é louco. E vamos mostrar aqui pra vocês. Polinho, como vocês sabem, tá aqui, mano, filézão. O carro eu adquiri faz uns seis meses, né, que eu tô com o Polo. E eu tô curtindo pra caramba isso aqui, galera. Isso aqui, isso é louco, mano, é sem palavras. Eu sempre pensei no começo, né, que o Polo era ruim, que eu via muitas pessoas falando que o Polo bebia demais, que uns falando que o Polo dava muito problema. Aí eu falei, pô, mas todo mundo fala e os caras que falam nunca tem o Polo, né, mano. Aí eu fui, pesquisei, comecei a pesquisar e decidi comprar, mano. Eu comprei, eu sou prova viva aí, mano, que o carro não dá problema, o carro é top. Ele anda demais, tem um desempenho muito top. E é um carro assim que você coloca a roda, você coloca o escapamento, tudo fica bom no carro, né. Em breve eu vou tá trocando esse volante aqui, né, eu vou colocar do Jetta TSI. Vamos ver aí, né, eu tô com o projetinho na mente aí, vamos ver. Vou juntar um dinheiro aí, levantar e trocar o volante. E, rapaziada, faz seis meses que eu tô com o Polo aí. E o que eu gastei nele, velho? Eu não gastei quase nada no Polo pra deixar ele quase do jeito que eu quero, né. Eu acho que uma coisa que faltou é as rodas, né, que eu quero uma rodinha um pouco maior, uma roda acho que umas 17. Não sei se é uma BBS, vamos ver, né. Eu tô vendo uns modelinhos aí, eu quero uma roda bem invocada pra deixar o carro invocado. Eu tô pesquisando ainda, não vai ser agora a realização, vai demorar um pouco, mas vai vir em breve, galera. O que eu gastei, mano? A única coisa assim que eu tive gasto com o carro, assim, não quebrou até agora, não deu nenhum prejuízo. Falo pra vocês, de verdade, não deu nenhum prejuízo, não parou, não me deixou na mão, até agora tudo em ordem. Seis meses com o carro. E a única coisa assim que eu gastei nele foi que eu quis modificar, né. Eu já fui lá, coloquei o escapamentão, que eu vou mostrar ali pra vocês, vamos lá mostrar lá. A única coisa que eu modifiquei foi o escapamentão, né, como vocês podem ver. Coloquei um escapamentão duplo e eu gastei, eu paguei R$160,00 nele e paguei R$80,00 pra instalar, né, velho. Mas ficou top. Eu sempre quis um escapamentão assim, ó, saindo com duas ponteironas. E as ponteironas é bem grande aqui, ó, vocês podem ver. O barulho fica monstro. Rapaziada, foi essas coisas que eu tô falando pra você, é tudo investimento, mas problema assim não deu até agora. A coisa que eu gastei também foi aqui no friso, né, vermelho, que eu coloquei aqui na frente do polo, né. Que eu achei que ia ficar muito top. Gastei também com verniz vitral, que eu pintei o farol aqui dentro aqui, ó, de amarelo. Ele fica verde a hora que liga, né. Gastei o quê? Aquele aromatizante ali, foi R$8,00 que eu paguei, né, nele. Eu também gastei nisso aqui, ó, que é o envelopamento, que eu envelopei, tá ligado? Que eu paguei R$14,00. E também, o que eu acabei de realizar, né, foi o LED. Eu paguei R$30,00, saiu R$40,00, saiu R$40,00 pra mim, velho, com frete e tudo. O que é esse LEDzinho aqui, velho? Esse LEDzinho é pra mudar o farol lá na frente. Só mostrar um negocinho ali pra vocês ali. Ó, o painelzeira dele, monstro. Não gastei quase nada. Ah, eu também envelopei aqui, ó. Mas foi do mesmo rolo, foi do mesmo rolo que eu comprei, que eu paguei R$14,00 que eu falei pra vocês. Aqui, aqui do outro lado, top. Pintei aqui também, galera. Pintei aqui também, que foi o verniz vitral. Paguei o quê? R$7,00 no verniz vitral. E o farolzinho é esse aqui, velho. E, velho, eu não gastei quase nada no polo. Ganhei os negocinhos aqui da Vulcano, né? Eu acho que o que eu gastei nele, assim, tá numa base de o quê? Uns R$250,00. Uns R$250,00 com modificação. R$250,00 com modificação, galera. Até agora, porque foi modificação que eu fiz aí e eu quis mudar, tá ligado? Não foi necessário. E eu gastei muito pouco, não me deu problema de nada ainda. Seis meses com o Polo aí. Muitos falaram que... Muitos me falaram que o Polo era ruim, que era um carro que dava problema demais. E quem falava, não tinha, né? Quem falava, nunca tinha o carro. Ouvia falar e eu fui e comprei pra ter a prova, velho. Porque eu curto isso aí. Tem um negócio pra poder falar, né, velho? Eu não vou falar de um negócio que eu não tenho. Aí é complicado também, né? E o carro tá monstro. Sempre quis um carro assim, mano. Pretão, velho. Invocado assim, mano. Tô modificando. Eu coloquei já o escapamento. Então, olha como mudou a traseira. Mudou demais, mano. E o barulho é top, hein, velho. As modificazãozinhas aqui. A frente, dona, monstra. E, rapaziada, tá aí, mano. O Voyageira tá ali na frente ali também. O Voyageira tá ali na frente ali. Tá meio sujo. A gente vai ter que lavar. Mas o Polo também tá sujo demais, velho. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, tá ligado? Tá muito sujo. Porque aqui onde eu moro também tem uma praça, mano. Então é meio complicado, galera. Mas o Voyageira tá aqui, ó. Paradão. Olha lá dentro, ó. Negóceira. Tá monstra também. O carrinho tá filé. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. O carrinho tá top. Vamos abrir aqui porque o trinco aqui quebrou. E o carrinho tá filé, galera. Olha aí pra vocês verem aí, ó. A interna ali tá muito top. Osbanqueira de couro. O negócio tá monstro. E o carrinho aqui, ó. É top também. Voyageira. É, já deu muito probleminha por causa de carburador. Fica mais carburador que me deixou na mão. Mas colocando um carburador novo. Agora que a gente deu uma regulada no carburador dele. Tá monstra, hein, galera. Vou falar pra vocês. Já é lá. A frente do Polo. Que invocada que tá. Cê é louco, velho. O negócio tá muito top. Tá muito top demais. Frente invocada, hein. Cê é louco. E logo, logo a gente vai colocar um insufilme também nele, rapaziada. Que eu tô com esse projeto. Era pra mim ter ido colocar hoje. Só que não deu, né. Então a gente vai tá colocando um insufilme nele aí em breve também. O Voyageira, a gente tirou um insufilme dele. Porque tava muito ruim. Tava juntando bolha. A gente foi e tirou. Eu achei melhor. Mas o Voyageira tá top, mano. Olha lá dentro. Mas tá sujo também, galera. Olha aqui pra vocês verem, ó. No vidro aqui dá pra vocês verem. Eu acho que a sujeira que tá. Mas tá top também. É, aqui tá com... Olha os contagirão dele. Contagirão chama, hein. Tá com a roda orbital 15, né. Pneuzinho tá novo, zero bala. Quando eu comprei, comprei zero. Essa roda eu comprei zero pneu. As quatro rodas e os quatro pneus zero. Gastei uma nota. Mas o Voyage já gastei muito mais, mano. O Voyage eu já gastei um preço absurdo que vocês não vão acreditar. Mas vai ser um próximo vídeo. Olha a poleira. E rapaziada, o Voyage eu gastei muito mais. O investimento que eu fiz no Voyage foi um investimento muito caro. Vocês vão ficar de cara. Eu vou fazer pra vocês o quanto que eu gastei no Voyage. Eu acho que o valor ultrapassou, assim, o que eu sonhei que eu ia gastar nele. Gastei muito mais. O dobro. Gastei muito mais do dobro que eu gastei no polo. Muito mais. Nem se compara o valor do polo. O valor do polo que eu gastei aqui é muito pouco. Muito pouco investido. Mas o Voyage eu gastei uma nota preta, mano. Uma nota preta. Mas foi tudo suado também. Não foi nada passando a perna em alguém. E a gente conquistou o polo. Por enquanto aí a gente gastou em torno de uns 300 contos. 300, 400 reais aí ao todo, assim, nesses negócios. Fora pro cara instalar, né? Fora pro cara instalar as coisas que eu comprei. Alta elétrica pra instalar a lâmpada ali na frente. Os negocinhos. Mas aquilo ali foi pra trancar, pra colocar a lâmpada. Aquilo ali foi pra colocar a lâmpada. E colocou o escapamento também, né, mano? Que a gente não pode deixar de mencionar também. O que o cara cobrou do escapamento e da lâmpada que ele trocou ali. Só que fora isso não deu nenhum problema. E eu tô pensando em investir mais. Quero o volantão, como eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês. Eu quero o volantão do Jetta. Quero o volantão do Jetta TSI. Que eu acho muito top aquele volantinho lá do TSI. Muito top mesmo. E a gente vai conquistar aí, rapaziada. Também, rapaziada, a roda já veio, né? Eu também gastei também no spray vermelho. Que eu pintei as campanas lá de dentro. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Pneuzinho tá ótimo, rapaziada. A roda também tá top. Muitos acham que é calota, mas não é. Roda mesmo. Vocês podem ver. Pintei a campana lá dentro também. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Comprei o canetão também branco. Que eu pintei os letreiros aqui. O canetão foi caro, hein? O canetão foi 30 conto. Só o canetão. E o canetão deu pra pintar os quatro pneus certinho. E já era, mano. Acabou a tinta. Mas o carrinho tá top, hein, velho. Eu vou falar pra vocês, mano. Pneuzinho pintado. A rodinha 15. Negocinho pintado aqui. Dá um destaque demais, mano. Os letreiros do pneu ali também pintados. O escapamentão aqui atrás. Os adesivinhos, né? O carrinho tá top, velho. Então é isso aí, rapaziada. Não gastei quase nada aí no polo. O polo saiu muito barato pra mim, assim, nos investimentos que eu fiz ainda. Escapamento, os leds, a fita. Os negócios que eu comprei ali dentro. Envelopamento. Mano, mas tá do meu jeito, velho. Eu gastei pouco e deixei o carro do meu estilo. Ainda vou colocar o Insufilme nele. Tá um investimento também. Colocou o Insufilme. Vou trocar o volante. Colocar o do TSI. Do Jetta. Mas esse daí vai vir projeto muito top ainda. E é isso aí, mano. Quem curte carro, gasta assim, mano. Muitos vão falar no vídeo. Pô, mas você gasta tanto com o carro assim. Quando você curte o negócio, tá ligado? Quando você curte, corre atrás dos negócios. Você tem motivação pra aquilo ali, velho. Você gasta dinheiro mesmo. Não tem jeito. É gosto meu. Então é um negócio que me faz bem gastar no carro e deixar do meu jeito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Vamos deixar o like. Vou fazer o vídeo também de quanto que eu gastei no Voyage. No Voyage eu gastei muito dinheiro. É questão de mim. Mais de... Nossa, mano. Eu não vou nem falar nesse vídeo. Vocês vão rever logo, logo. Vou estar soltando aí, demorou? Deixa muito like. Estrela o like. Estamos batendo 9 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio de todos. Compartilhe. Pra geral. É nóis. Tamo junto. E fui, mano. Y'all see me flyin' Never drop down Drop down Smokin' high Am I am not round I'm not round No denying What I got now I got now Keep an eye out Keep it locked down Lock down See me flyin' Never drop down Drop down Smokin' high Am I am not round